Próximo louvor que eu separei, Pai, estou a te clamar, super, super fácil também, também em Sol, vamos utilizar acordes da escala de Sol e às vezes ele é até mais fácil que o primeiro, porque nele nós vamos utilizar apenas quatro acordes, mas tem aqui o Si menor que vai ter uma pestana, mas é bom você treinar e muito esse louvor, mesmo que você tenha dificuldade com pestana, que ele vai repetir tanto o Sol para o Si menor, que aí daqui a pouco com duas, três vezes tocando ele, você está já melhorando o seu acorde com pestana e conseguindo já trocar mais fácil de acorde, tá bom? Então, como é que é? Pai, estou a te clamar, pedindo perdão, socorro, eu quero te ouvir, como é que ele é? Só essa sequência. Pai, estou a te clamar, pedindo perdão, socorro, eu quero te ouvir. Pai, ensina-me a adorar e a glorificar teu nome, eu quero te amar. Pai, eu quero te ouvir, ó, dá-me da tua graça e me bastará, e me bastará, e me bastará, e me bastará. Pai, percebeu? Então, os acordes, já estamos íntimos deles, né? Sol, Si menor, Dó maior, Ré e volta para o Sol. Só isso. Então, quanto mais você treinar essa passagem, pode ser até sem ritmo, pode ser sem cantar, melhor, que aí você vai começar a entrar cada vez mais no ritmo, na mudança de acordes, no som, ó, que tem que sair, tá bom? Ah, Dan, qual o ritmo desse louvor? Ele é uma batida bem quebrada, mas a gente pode fazer ele como o Fox, ó. Percebeu? Então, vamos de novo. Outra coisa que eu queria lembrar. Assim, Adam, como que é a introdução desse louvor? A introdução vai ser lá no teclado, nos metais, como é que é? Vai ser duas vezes essa sequência. Se não, se vai ser só violão, se é só você no violão ou só violões, você já pode começar, você vai fazer assim, ó. Três, quatro, pará, pá. Na cabeça, né? Lógico. Três, quatro, pará, pá. E aí? Vamos juntos? Violão na mão? É só isso. Gente, sabe o que é só isso? É só isso. Violão tá na mão? Então, vamos lá. Eu vou contar e vou fazer como se tivessem outros instrumentos, como se fosse o teclado, pra gente poder entrar na introdução e vamos tocar ele todo, pra já finalizar ele. Oi, pode ser Fox abafado? Pode. Eu, eu... Pode, ó, mas vai ficar assim. Eu não sou muito fã, não gosto muito desse abafado, tá? Pode, pode. Eu não sou muito fã, tá? E eu tô falando aqui como Adam, ou Adam falando. Mas pode, pode. Eu diria assim, treina sem ser abafado. Mas se for pra você treinar mudança, as mudanças de acordes, e consegue tocar assim, ótimo. Então, toque e depois eu acho que o som fica melhor sem abafar. Mas também, se for pra fazer em conjunto com outro instrumentista, ou não fazendo Fox abafado, beleza. Então faça, tá bom? Então vamos lá? Ó, vou contar aí. Um, dois, três, quatro, um, dois. Pai, estou a te clamar, pedindo perdão, socorro, eu quero te ouvir. Pai, ensina-me a adorar e a glorificar teu nome, eu quero te amar. Pai, eu quero te servir, roda-me da tua graça, e me bastará, e me bastará, e me bastará, e me bastará. Pai, eu quero te servir, roda-me da tua graça, e me bastará.